Nesse período eu fui fazer o que todo músico faz. Fui dar as aulas, pelo menos para iniciantes, eu precisava ganhar alguma grana. Meus pais apoiavam, eu morava na casa deles, mas eles estavam muito preocupados com o que ia acontecer. E o jeito também para mim de ficar independente e para mostrar para eles que eu era sério, eu comecei a dar aula e comecei a ganhar dinheiro. Trabalhar, o cara está trabalhando. Isso já muda. E para você também, é muito bom para você. Para mim, pô, eu estou fazendo algo com isso. Estou trabalhando. Então eu sempre aconselho também meus alunos, o pessoal. Galera, se você sabe um pouco e você for responsável, esse pouco você pode ensinar para quem não sabe nada. Exatamente. Então já é um gancho. E quando você ensinar esse pouco para quem não sabe nada, você vai aprender muito mais. Aliás, é uma dica sensacional. Você quer aprender algo bem? Dá aula sobre aquilo. Ensina. Ensina. Ensina porque você vai ter que repassar. Você vai ter que estudar direito para poder passar isso para frente. É claro. Você não pode ser responsável de saber um pouquinho e falar assim, vou falar, eu acho que é assim. Não é, não é pôr. Exatamente. Aí é responsável. Mas aquilo que você sabe mesmo e que você pode pesquisar, passa, cara. É a melhor forma. E quando você não sabe, isso é uma dica legal. Isso acontece muito comigo. Ah, eu não sei isso. Então, olha, seja sincero, eu não sei. Vamos estudar junto. Eu vou pesquisar. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. A hora que você não sabe, ponto. Olha, não sei. Não tem problema que você é o professor. Em algum ponto você não sabe algo. Não tem problema nenhum. Vou estudar. Vamos estudar junto. Quanto mais uma matéria tão vasta quanto é a música. Infinita, né? Pô